Muito tempo eu chamei o Ronaldinho de traíra, e chamo até hoje, porque foi uma trairagem que rolou, ponto. O Douglas Costa era uma prateleira muito diferente da dele, assim. O tchauzinho aquele ali é o seguinte, cara, o gremista aqui não ficou puto com aquilo ali, velho, desculpa, meu. Tá falando de alguém que era tri a favor da volta dele, ele fiquei empolgado pra caramba. Meu, papo reto, papo reto. Eu sei que ele é gremista, tá tudo certo, não tem problema. Mas assim, ó, cara, o tchauzinho, meu. Ele recebeu festa na casa dele depois do jogo. Era só ter feito o seguinte, ele jogou pra um caramba aquele jogo contra o Atlético. É isso desse cara puto, ele gastou a bola. Gastou a bola. Ali, meu, não era dar um tchauzinho, beijava o escudo e vão pra guerra, velho. Tá tudo certo, ele que se achava feliz. Não, mas não é isso. Ele falou que é gremista, mas não é. Se fosse gremista, abaixava o salário, ficava e jogava beijo. Leão, mas o tchauzinho do Douglas Costa me atingiu como torcedor, velho. É óbvio, ele é sempre ótimo. Meu, aquilo ali, aquilo ali é tipo assim, é tu desacreditar no cara que tem amor à camiseta e joga pelo time. Cara, ele foi criado pelo Grêmio, ele foi feito... Cara, o que justifica?